Pilar termina tudo com Samuel. Eu não posso casar com você. Por que você não pode? Você não iria mudar simplesmente do nada. Não depois de tudo que passamos, de tudo que sofremos. E ele nem imagina que isso não passa de um plano de Zayla. Eu já fiz tudo o que você me obrigou, agora me deixe em paz. Se você encontrar com ele, ou se você contar pra quem quer que seja do nosso trato, eu conto tudo o que eu sei. E fim do Samuel. Hoje, nos Tempos do Imperador.